Vestido canelado lá da Laís Boutique Gente, olha essa cor de vestido, olha que lindo Ele é bem canelado, gente, e estica bastante Divino Oi, olá, olá, gente, vamos dar um passeio à tarde Com um vestido canelado lá da Laís Boutique da Penheira Concórdia Olha só, gente, esse vestido Super gostoso no corpo Look para passear à tarde Chapéu Uma sandalinha com salto de corda ou de sisal Vamos experimentar esse outro chapéu aqui Porque às vezes você quer dar um passeio lá em Ibirapuera Se você mora em São Paulo Ou em qualquer outro parque Ou na praia Então o chapéu é sempre bem-vindo E esse look bem gostoso Bem legal Agora Vamos para uma festa Então tiramos esse sapatinho Que é mais esportivo E colocamos Um mais social Pronto Look para ir para a festa Olha a cor desse vestido, gente Que coisa mais linda Não estou nem acreditando Um canelado assim, pink Tão maravilhoso E ela tem outros lá também Que eu vou mostrar para vocês Deixa eu colocar de novo Meu chapéuzinho pink Gente Estes vestidinhos lá na Laís Boutique Está um preço absurdo de barato Eu vou deixar os preços na descrição do vídeo Assim como todos os contatos da loja Olha isso E estica Eu visto o 46 E ele estica Ele vai para o 48 Tranquilo, viu? Então, gente Além desses daqui Que eu mostrei O cor de vinho E aquele pink maravilhoso Tem outras cores também Tem azul marinho Tem verde Militar Tem várias cores E também tem variações Assim Sem manguinha Tem também de alcinha Tem um pouco mais curto Tá bom? Então, tem muita variação Desses vestidos canelados Divinos Lá na Laís Boutique Esse aqui é um GG também Que serviria em mim Tá? Opa! Estou me desequilibrando Aí, ela vai ter também Uns modelinhos Que já não vão até o 46 Né? Que é o modelinho Até o 44 42 Olha só que lindo Esse de alcinha Que é curtinho Né? Tem o galãozinho do lado E tem bojo Olha, tem bojo Olha que vestidinho lindo Gente Pra quem é mais magrinha Né? Aí tem outros modelinhos Também Olha esse Que fofo Os preços Vão estar Na descrição do vídeo Tá? Eu não lembro de cabeça Eu vou olhar A colinha no papel E vou colocar tudo Na descrição do vídeo Olha esse Que lindo Também tem Bojo Tem o galãozinho Escrito love E a manguinha De telinha E ele é mais curto Vamos ver esse cinza aqui Esse cinza Olha que lindo Cadê? Assim Olha ele é com a bolinha aqui Aí ele vem Com essa parte Do corpo Do ombro Né? De fora Ele também É um modelinho Que veste Até o 44 Certo? Então lá na Maris Boutique Você vai ter a opção Dos canelados Que vão até o 48 Que é esse daqui Né? Tem com manguinha Tem tipo camisetinha E tem de alcinha E esses daqui Que tem Tanto o midi Quanto o mais curto Também Em variações Né? Alcinha O galãozinho O escrito love Com a manguinha de telinha Como eu mostrei E todos eles Tem várias cores Tá bom?